Imagina só o homem lá, toda hora indo pro tanque, a esposa dele falou Meu filho, vai lá levar roupa de novo, você tá indo aí fora E toda hora o homem no tanque Esposa e uma criança de um aninho dentro de casa, né? E esse homem traficando, escondendo 28 tabletes de droga 30 quilos de maconha, droga avaliada em 40 mil reais Como que a polícia descobriu essa droga toda? Então eu tô aqui com o tenente do 1º Batalhão Rodoviário, o tenente Alves Boa noite, tenente Boa noite Você estava em deslocamento aí no meio do caminho no setor Maísa 3, lá em Trindade Vira um homem em atitude suspeita, né? Como é que foi a ocorrência? Boa noite Primeiro batalhão rodoviário, cumprindo diretriz do comando do batalhão rodoviário Patrulhamento e deslocamento da rodovia GO 070, sentido a GO 060 No perímetro urbano, no setor Maísa 3, deparou com o indivíduo em atitude suspeita A equipe fazia abordagem e localizou no bolso do indivíduo uma certa quantidade de entorpecente Percebeu algum nervosismo dele e após diligência, dentro da casa, entrevista Conseguimos localizar atrás do tanque 28 tabletes de maconha, mais dois sacos de skank Ou seja, tinha até aquela droga que é mais potente, ele escondia tudo ali, ele falou Por quê? Para quem? O skank é uma substância mais apurada, né? Para quem não conhece, da cannabis sativa, né? Uma droga mais qualificada Então, assim, grande quantidade de droga Diante disso, foi feita a prisão do indivíduo, que já tinha outras passagens E conduzido para a delegacia, onde foi autuado no artigo 33 da lei 11.343 Nas imagens ali, a gente vê duas armas, mas são simulacros, armas de brinquedo, né? Ele falou se ele atuava também para utilizar essas armas em tentativas de assalto É, um fato inusitado que aconteceu, mais comum Na delegacia, quando ele estava sendo autuado, apareceu uma vítima lá que reconheceu o indivíduo Como um autor de um roubo acontecido dias atrás Olha que coincidência, essa vítima estava ali registrando a ocorrência, possivelmente? Isso, a vítima estava registrando a ocorrência Ou seja, além de traficante, utiliza a arma de brinquedo para amedrontar a população E tendo família dentro de casa, né? Uma criança pequenininha em casa, um menino de um ano Isso, uma criança de um ano, mas a esposa Agora, essa droga toda, ele chegou a dizer se ele ia revender, ele particionava Ele era algum líder de alguma... do bando ali? Não, a princípio ele negou, mas normalmente, essa droga em grande quantidade Ela é acondicionada numa residência Para depois os outros traficantes virem buscar em pequenas quantidades para revender Tenente, vale só destacar aqui, porque toda ocorrência que a gente vê É que vocês estão fazendo um trabalho de patrulhamento, de rotina Mas vocês avistam pessoas em atitude suspeita Esse termo a gente usa muito aqui E esse nervosismo dele que fez vocês perceberem que tinha algo escondido Até revelar que foi no tanque Ele chegou a dizer? Como é que foi? Na realidade, chamou atenção o fato da abordagem ter sido localizado com ele já Uma pequena quantidade, duas porções de maconha no bolso Aí, após a entrevista e uma busca domiciliar lá, conseguimos localizar o restante da droga Será que a esposa deve ter ficado assustada ou sabia também, né? Aquela situação, por que que estava lá fora no tanque? Ele escondeu bem É, você já não sabe, provavelmente a esposa nem sabia Aí, olha, mais uma ocorrência, o pessoal do TOR aqui, isso mesmo, batalha rodoviária Silvia, batalha o tanque, cada hora é num esconderijo diferente, né? Inusitado Mas a polícia encontra